Salve, Caneira! Salve, Madureira! Quero saber o seguinte, tem gente da Zona Sul aí? Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gábia, Leblon, Alô, Rocinha, alô, Vindigal! Tem gente aqui do Centro aí? Santa Tereza, Providência, Praça da Bandeira, Estócio, Rio Cumprido, Lapa, Catete, Rói. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu! Campo Grande, Realengo, Paris, Miguel! Tem gente lá da Baixada aí também? São João de Beletino, Helópolis, Alô, Caxias! E do Subúrbio, tem gente do Subúrbio aí? Meia, 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 e gente dentro, Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo Cruz, Beto Ribeiro, Carichal, Deandona, Marlouro, Meia, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão! Mas o melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é... É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho, é lá que a gente janta com a patroa, tem que dar um peguinha na patroa também, né? Pra não dar mole. Dorme e sonha com o mundo melhor, acorda pra realidade... Pra ir lutar tudo de novo, pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós... E esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com o maior orgulho... Sou nascido e criado aqui... Esse... Esse... Esse é o meu lugar! O meu lugar é caminho de ocorrência, já tem samba até de manhã, uma ginga em cada mar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e senhores de luz, é bem perto de hoje o Aldo Cruz, cascadura após me virar já. O meu lugar é sorriso, rapaz e prazer, o seu nome é doce dizer... Como é que é, gente? Patreira! Axé! Que algum protege o caminho de vocês, sim? Patreira! 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 O meu lugar é caminho de ocorrência, já tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e senhores de luz, é bem perto de hoje o Aldo Cruz, cascadura após me virar já. O meu lugar é sorriso, rapaz e prazer, o seu nome é doce, 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 doce. O meu lugar é o meu lugar, que é eterno no meu coração, com as poetas, traz inspiração, pra cantar e escrever. A meu lugar, quem não viu te olha dançar Com o mar e o guerreiro vencer E ainda tem jogo, a luz tem no ar A meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar O mar do rei Se for ali O mar do rei O mar do rei E cada esquina, o pagão do rei O mar do rei E peri e corteira também são de lá O mar do rei De um mercadão você pode comprar Por uma pichicha você vai levar Não demos um sonho pra quem quer senhora O mar do rei E quem sabe lhe até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e bilhada Um buraco surreca pro tempo passar Onde é, G? O mar do rei E uma pezinha até posso fazer Um grupo desenha, centena e milhar Pelo sentinados eu vou te cercar O mar do rei Todo mundo é assim E madurei Eu madurei Eu madurei Eu madurei Quem gostou do valor da paz? Muito, 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 muito! Muito valor!